Fala Marcelo, beleza cara? Vou gravar um vídeo demonstrando como ficou teu projeto, ok cara? Do meu lado direito aqui eu tenho um programa que analisa o tamanho das plataformas, ok? Então, a gente vai ver aqui que a plataforma que pegou mais gigas foi o PC Games 2.0 com 322 gigas, né? Então, como tu falou, Thiago, foca nos jogos de PC e tal, então como tu pode ver, 81% do projeto foi de PC Games, beleza? Aí eu te dei uma dica de colocar um joguinho do Play 2 e tal e foi colocado, né? Então, o Play 2 ficou com 31 gigas, Arcade Hack 10 gigas, Mami 10, Sega Model 2, 6, Neo Geos 3 e assim por diante caso tu queira ver todos aqui, ok? É só pausar que tu consegue ver. Vou fechar. Aqui tá o teu HD, ó. Multijogos, D e os sistemas. Acredito eu que como tu mandou particionado, cara, aqui seja pra tu colocar o Windows, né? Então, aqui eu não mexi, só mexi nessa partição aqui. Ele ficou com 2,68 gigas livres. Não é bom deixar o HD 100% cheio. Deixa um pouquinho de giga livre até pra facilitar. Clicando aqui, a gente tem a estrutura da Multijogos, Clã do Ordae 3.0. E aqui a gente tem a estrutura da Multijogos. Junto com o HD, né? O SSD no caso. Ele vai, essa pasta aqui, ó. Instalar antes de iniciar Multijogos. Aqui a gente tem alguns passos, né? A instalação do DirectX, certo? Tu vai ter que instalar o DirectX. Tá aqui ele, ó. DirectX. Tu vai ter que fazer, aceita, aceita. Tu vai ter que instalar o DirectX. Então, o próximo passo é o pacote Runtimes. Tu vai ter que instalar esse pacote Runtimes aqui, ok? Esse pacote aqui, ó. Tu vai até apagar, porque isso aqui é do emulador do Xbox 360. Como não tem, não vai precisar. Então, aqui, ó. Pacote Runtimes. Ele vai abrir aqui. Ele demora um pouquinho. Vai carregar todos os programas. Porque é um pacote, né? São vários programas de Visual C++. Que é necessário pra rodar, principalmente, Play 2 e jogo de PC. Jogos mais pesados requisitam esse pacote aqui. Então, eu já vou te demonstrar como tu fazer aqui, que é simples, né? Às vezes, tu também não pode conhecer e tal. Então, quando tu abrir aqui, o meu já tem instalado. Mas o teu, se tu não tiver, ele vai abrir várias opções. Tu vai ter que marcar a opção chamada Visual C++ e Runtime. Não, Runtime. É Net Framework. Net Framework e Visual C++. Todos. Visual C++ vai ter várias versões. O resto aqui, ó. Tu pode desselecionar. Só vai selecionar eles. E tu vai dar instalar. Ele vai instalar tudo. Demora um pouquinho, como é muito programa. Beleza. Feito isso, GG. A próxima função aqui de instalação é esse programinha aqui. Tu vai fazer a instalação dele normal. Beleza? É o programa do Auto Hotkey. Eu vou desinstalar ele aqui só pra te mostrar como é que instala. É bem simples, ó. Clicou duas vezes. Vem em Custom Install. E coloca a versão 32-bit. Next. Install. Foi instalado com sucesso, ó. Exit. Pronto. É bem simplesinho. A próxima opção é o wallpaper, né? Eu uso aqui o wallpaper todo preto. Eu recomendo pros meus clientes também que usem. Então, clica com o direito e define como área de trabalho. Esse aqui é opcional, beleza, cara? Não é necessário. Só se tu quiser. Ah, Thiago, tem um wallpaper aqui que eu gosto. Eu vou deixar ele mesmo. Então, beleza. Ok? Esse aqui são os backups. E aqui é o projeto da Multijogos. Eu vou iniciar o projeto aqui no Iniciar. Certo? Eu vou te mostrar como ficou o projeto. Deixa eu ver se tá muito alto. Tá não. Então, aqui ele tem um Play 2, como eu tinha te falado, né? Eu coloquei alguns jogos no Play 2. Clicando aqui no Play 2. São 15 jogos no Play 2. Como eu tinha te falado, não dá pra colocar muito, né? Porque eu foquei mais nos jogos de PC mesmo. Então, tem jogos de luta aqui, ó. Certo? Tem o Bomba Pet 2021, né? Um dos mais modernos aí, como eu tinha te falado. E outros jogos de luta também, ó. Variados, né? Mortal Kombat. Tem também mais futebol. 2020, 2021. Tekken 4, Tekken 5, beleza? Próxima plataforma é os jogos de PC. São 20 jogos... 25 jogos de PC. Eu vou te mostrar todos pra tu ver os jogos de PC, beleza? Como o sistema não tem tantos jogos, vou te mostrar um jogo por cada vez, ok? Pra tu dar uma olhada pra saber os jogos que é isso mesmo que tu quer. Então, como tu tinha falado, jogos de PC focados em jogos de luta, né? Então, tá aí, ó. COF 13, COF 14. Certo? Outros jogos de luta também, que é da hora. Mortal Kombat Complete Edition. Mortal Kombat XL, né? Um jogo de luta dos Power Rangers. Eu dou mal valor a esse joguinho, é da hora. E jogo de futebol atualizado, eu consegui colocar o PES 2019. Não consegui colocar o PES 2020, nem o 2021. Eu tava tendo problema de crack e tal. Então, eu consegui colocar o 2019, beleza? Esses aqui são jogos de PC, focados em jogos de luta, com alguns jogos de futebol atualizados. Street Fighter V, Champion Edition. Street Fighter Vs. Tekken. Street of Rage 4. Eu sei que Street of Rage 4 não é de luta, mas eu acredito que tu vai gostar desse jogo. A galera pede bastante. Ultra Street Fighter 4. Mais jogos de luta. Beleza? Próxima plataforma é o Arcade Classics, com 700 jogos. Tu tinha pedido, ó, Tiago, coloca uns 300. Decidi colocar o pack completo, beleza? Até porque os jogos de... Os jogos de arcade não são jogos pesados, né? Então, acreditei que não iria fazer muita diferença. Então, é... Aqui tem jogos clássicos do arcade, né? Então, ó, tem Golden Axe. Certo? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar a outra aqui. Os próprios Killer Stink. Deixa eu ver se eu acho, ó. Killer Stink 1, Killer Stink 2, beleza? Vários jogos clássicos de arcade, né? Vários. O próprio Michael Jackson. Os Pac-Man também, né, ó. São os clássicos, né? Já fala. Arcade Classic, né? Então, tá aí, ó. E próxima plataforma é o HB Mami. O que que é o HB Mami? O HB Mami é uma seleção de jogos hackers arcades. Então, tu vai ter Cadillac Dinossauro. A versão arcade, que tu aperta Start e troca o personagem. Outras outras funções. Tu joga com o chefão. Beleza? Tu vai ter versões hackers de jogos arcades, né? Tu vai ter as versões modificadas dos The King também. Tem muito. É muito focado também em jogo hack de The King. Tu vai ver bastante jogos. Tem também os Street Fight de rodoviária, né? Que a galera fala, ó. Você aperta Start e troca o botão e tal. Solta vários Hadouken e tal. Ó. Esses aqui são os Street Fight de rodoviária. Esse sistema HB Mami, ele é focado somente em jogo modificado. Ok? Próximo sistema é o Neo Geo. Como eu tinha te explicado, a gente faz a separação Neo Geo que é com Arcade, né? Então, a gente tem aqui os clássicos padrão, né? Fatal Fury. Os The King, né? Os The King clássico, né? Certo? Os Metal Slug também, ó. O padrão Neo Geo que a gente conhece bem, né? Os Samurai Shadow. SNK vs. Capcom. Ok? Então, é isso. Próxima plataforma é o Capcom. Capcom também da mesma forma, aquele clássico que a gente já conhece, né? Então, vai ter aqui o Cadillac, Capitão Comando, beleza? Da Geese Dragon. Vai ter Marvel vs. Street Fighter, Mega Man, Marvel vs. Capcom também. O Jojo, né? Ó. Deixa eu ver aqui qual os outros aqui. Ah, os próprios Street, né? The Punish. Os próprios Street 1, 2. Todos os Street, né? Ó. Os New Age, os New Generation, na verdade, né? X-Men vs. Street Fighter, X-Men. Esse aqui é o clássico do... Clássico do... Da Capcom. Aí, eu coloquei, não sei se tu vai gostar, eu coloquei o Sega Model 2. E o Sega Model 3. Aqui a gente tem alguns jogos de luta, né? E temos outros jogos também, ó. Tem jogos de luta também aqui. Certo? Eu espero que tu goste. Então, como eu te falei, eu coloquei esse daqui, eu não sei se tu vai gostar. Sonic de... Sonic de luta, né? Virtua Fighter 2. E o Virtua Strike. Esse é o Sega Model 2. Tem o Sega Model 3 também. Sega Model 3, eu coloquei mais... Tem um jogo de luta que é bacana. Porém, tem uns jogos de futebol. Que é o Virtua Strike 2, né? O Virtua Strike 2 a galera gosta muito, né? E o Virtua Fighter também, né? O Virtua Fight a galera curte pra caralho, né? Ó, tem uns jogos de briga de rua da hora. Certo? De corrida também. De pistola, né? Então, eu espero que tu goste. Se por acaso tu não gostar, tu pode me falar que eu tiro. Ah, Thiago, eu não gostei não, cara. Tem como tu tirar o Sega Model 2, Sega Model 3? Tem sim, cara. É porque eu coloquei pensando que tu iria gostar. Caso tu não goste, não tem nenhum problema. Eu posso tirar. Ah, Thiago, tira o Sega Model 2, Sega Model 3 e coloca mais um jogo de PC lá. Show de bola. Dá pra fazer também. Então, acabou o sistema, né? A gente tem a função de desligar e a função de fechar. A gente fecha o sistema por aqui ou desliga o sistema por aqui. Às vezes você tá jogando deitado e tal, não quer se levantar pra desligar o PC. Você aperta Start duas vezes e o PC desliga, né? Então, ficou dessa forma, ó. PS2, Games de PC, Arcade Classics, HBMAM, que é o Arcade Hack, Neo Geo, Capcom, Sega Model 2, Sega Model 3 e função de desligar e função de fechar. Pra fechar é simples. Aperta Start, aperta Start novamente. Aguarda um pouquinho e ele vai voltar para o Windows. Só aguardar um pouquinho. Pronto, voltou pro Windows. Beleza, Marcelo? Então, esse aqui é o teu projeto. Espero que tu goste. Se tu quiser... Ah, Thiago, eu não gostei disso, cara. Faz essa parada aqui. Tu me fala que dá certo. Valeu, cara. Até mais. Tchau.